Em 5 passos, explicamos o nosso processo. Preparado? Primeiro passo. Ajudámos-lo a clarificar a sua proposta. Segundo passo. Planeamos o script, o storyboard e o layout. O homem sonha e o animatic nasce. Terceiro passo. Luzes. Câmara. Animação. É onde a magia acontece. Quarto passo. Os toques finais. Do som ambiente aos fantásticos efeitos visuais. Et voilà! Entrega da renderização final e mais um cliente satisfeito.